Música Dir-se a vida Joel, boa house Sim, sou um pouco tóxica Às vezes até demais Vais ter que me suportar Ainda há tempo de voltar atrás Porque não vem ser fácil Me dominares Me faz confiar em ti Que eu vou me entregar Mas eu Tô já avisando que aqui tá ficando Tá se apresentar família Ninguém tá brincando Somos namorados Quero te ouvir todo dia Tens que saber me tratar Dez mil não chegar pra traçar Princesa gosta desse mimar Então diz que largarei Fala já papá Vá aguentar mesmo Fala já papá Vá aguentar, vá aguentou Fala já papá Vá aguentar mesmo Fala já papá Vá aguentar, vá aguentou Cuidar de uma deusa como essa Cuidar de uma deusa como essa É que nada tem brincar Ninguém tá brincando Somos namorados